Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje começamos uma live onde a gente vai falar sobre como os problemas cardíacos e circulatórios afetam a nossa coluna. Isso dentro do conceito das terapias orientais, o órgão afeta a coluna, a coluna também interfere no órgão, não é só musculatura, nervo, vértebra, mas toda a nossa saúde vem de nossos órgãos, inclusive a saúde da coluna. Esse é um conceito muito oriental, muito da medicina oriental e todas as terapias orientais que eu estudei tem essa relação. O órgão afeta nosso estado psicológico, nosso estado emocional, nossa coluna, nossa musculatura, muitas vezes a musculatura se tensiona e interfere na coluna. Nós vamos estudar isso um pouquinho aqui nessa live, conversando com uma convidada, a Nadir, que é minha aluna, fez um curso online comigo e ela vai apresentar os sintomas dela e a gente vai junto com ela aprendendo a como fazer, o que pode ser feito, como que ela encontrou as saídas, tá? Então vai ser o depoimento dela com as saídas que ela encontrou e isso pode ajudar você que está aqui buscando uma saída. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paula Guimarães, terapeuta corporal, trabalho com as terapias orientais há mais de 30 anos, eu sou profissional. Na verdade, há 35 anos eu fui para o Japão estudar e morei na escola do Massahiruok, que é uma escola residencial para pessoas que moram e estudam e aquelas pessoas que se internam para tratar as enfermidades com as terapias orientais. Então tinha todo tipo de enfermidades que você pode imaginar. Eu fui para lá para estudar e me formei lá no Japão. Então eu vivo em São Paulo e agora tenho esses cursos online, resolvi depois de muitos anos de prática, presencial, né? Eu vi que eu podia levar esse conhecimento para mais pessoas, para outras, outros lugares. Não é todo mundo que pode sair lá de Belém, do interior do Pará, do interior de Rondônia, como eu tenho alunas que fazem curso comigo online, assim como você, que pode estar muito longe de mim, não é? E a gente tem essa oportunidade através da internet de conhecer um pouco, sobre as terapias orientais, de curar-se, de tratar com autocura, com autotratamento, como eu faço em mim, eu passo para você fazer em você. Isso gera uma independência, isso gera uma autonomia sobre a nossa saúde. A gente fica mais independente de remédio, de tratamentos caros, de tratamentos invasivos, de tratamentos que não funcionam, não é? Quanto tempo, às vezes, a gente perde fazendo um tratamento e não tem um resultado, né? Quanto tempo, eu mesma já me submeti a isso, quanto tempo tomando remédio, tendo efeitos colaterais e não tem um resultado. O remédio alivia a dor, mas ele não cura, ele não trata a causa, né? Então, sempre você vai ter a dor e vai aliviar com remédio. Ter a dor, aliviar com remédio. Já as terapias orientais, ela vai na causa, que é o tema dessa live de hoje. Como os problemas circulatórios, cardíacos, interferem na sua coluna, tá? Então, a causa, muitas vezes, de uma dor na coluna, tá lá na sua circulação, tá lá na sua pressão alta, na sua pressão baixa, no desequilíbrio da sua pressão arterial. Às vezes, tá lá no seu problema cardíaco, na sua ansiedade, que é ligada ao coração, ansiedade, tá? Então, é outro olhar. Eu espero que você esteja aberta, esteja aberto para um outro olhar sobre o seu corpo, sobre o seu estado psicológico. Às vezes, a gente acha que a ansiedade vai resolver só com o medicamento, né? Quanta medicação sendo vendida para a ansiedade, quantas pessoas, com isso tudo que a gente tem vivido, o mundo todo, né? Recentemente, com essa pandemia, quantas pessoas tiveram crise de ansiedade, crise de pânico, estados depressivos muito alterados. E isso interfere no nosso órgão, isso interfere na parte orgânica. E a parte orgânica, ela é ligada por nervos à sua coluna. Todos os nervos da coluna vêm para cá, vêm para os órgãos, vêm para os membros, vêm para braço, vêm para a perna. Às vezes, você está com uma dor no joelho, pode ser um desequilíbrio orgânico que afeta a sua coluna e dá a dor nessa perna, a dor nesse joelho, um desequilíbrio orgânico que afeta, por exemplo, os órgãos médios e vai dar dor na torácica. Os órgãos aqui do tórax também dão dor na torácica. Então, fica aberto para essa outra visão e não só acredita no que eu estou falando, mas experimenta o que eu estou falando, se dá essa chance de experimentar, porque a gente não tem que acreditar no que está aí na internet, em tudo. Você tem que experimentar quando você vê uma live de uma pessoa apresentando uma dieta, por exemplo. Você não precisa acreditar, você pode experimentar em você. Isso vai ser bom para você? Isso vai funcionar no seu corpo? Então, eu não peço para você acreditar em mim, eu peço para você experimentar, para você tentar, é uma tentativa, é um caminho que eu te ofereço, um caminho de cura da sua dor. Então, experimenta. Então, você faz uma dieta. A dieta é muito radical. Se essa dieta começa a gerar em você um estresse muito grande, tira, 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 tira trigo, tira cafeína, tira lactose, tira açúcar, tira tudo. Aí você fica, o que eu vou comer? E aí, isso gera muito estresse. Isso pode gerar muito cortisol no seu sangue, pode gerar muita ansiedade, pode gerar um estado depressivo. Então, assim, observe-se, sinta seu corpo, se conheça. Isso está funcionando para mim? Isso é bom para mim? Melhorou? Me melhorou ou me piorou? A gente tem termômetro, o corpo está o tempo todo se auto-equilibrando. A gente tem um processo interno de cura do nosso corpo, buscando o equilíbrio, o próprio corpo busca. Então, se uma coisa está te causando mal, muita ansiedade, aprende a lidar com ela ou se afasta dela. Às vezes, a saída é se afastar. Uma situação, um trabalho, ou uma pessoa, uma relação. Então, isso tudo interfere nos nossos órgãos, interfere em nossa coluna. Assim é a visão das terapias orientais. A gente não está separado. Então, por isso, tanto antidepressivo, tanto ansiolítico sendo vendido, porque a gente não está se percebendo, a gente não está habitando o nosso corpo. A gente não está aqui dentro, morando aqui dentro, consciente do que está te causando essa ansiedade, o que está te causando essa depressão. Será esse alimento que você come? Porque os alimentos interferem nos órgãos. Uma dieta, talvez, muito diferente vai liberar certos hormônios no seu corpo, como o cortisol, e pode gerar uma ansiedade muito grande, o cortisol. O cortisol é bom, a gente precisa do cortisol para fazer várias coisas, para ter energia para fazer certas atividades. Mas, excesso de cortisol, a gente fica muito acelerado. Excesso de adrenalina, de noradrenalina, a gente fica muito acelerado. E, de repente, a gente está, assim, e ansioso demais, balançando a perna, batendo o braço, batendo caneta, repetindo movimentos, isso na criança também. Então, se observe, se observe. A gente tem dentro da gente muitas respostas. A resposta não está fora da gente. Fora da gente tem ajuda, tá? Então, se tem a minha ajuda, se tem a ajuda do seu médico, se tem a ajuda de um psicólogo, se tem a ajuda de um fisioterapeuta, de um professor de yoga, de um professor de pilates, de uma professora de trabalho corporal, de balé, de natação, do que você gosta. Você pode ter ajuda. Mas você que sabe se essa natação está te fazendo bem, se essa musculação está te fazendo bem ou está muito forte, machucando suas articulações, tá? Não ignora a sua sabedoria interna, a sua conexão com você mesmo. Não ignore isso, tá? Porque aí você sai do seu centro. Aí está lá fora a saída, está lá fora a resposta. Ah, é o médico que sabe que remédio eu tenho que tomar. Mas e se o remédio começa a te afetar, amor? Será que o médico sabe mesmo? Se o remédio te deixa dopado, entende? Você fica assim igual um zumbi, né? De tanto antidepressivo, de tanto ansiolítico, você não sente mais. Você não sente nem coisa boa, você não sente nem coisa ruim. Será que você precisa ficar nesse estado? Viver dopado? Entende? Dopada? Não, gente, não. Busca saída. Tem saída. Vai conversar com um bom psicólogo, por exemplo. Vai fazer um trabalho, uma atividade física. Vai tomar sol, vai tomar vitamina D, que é muito boa para a depressão. Você sabe que a vitamina D é excelente para a depressão. Você não pode deixar baixar a sua vitamina D. Imunidade, depressão, a parte óssea, a parte do colágeno, tudo é vitamina D. E agora mesmo, para a nossa imunidade estar fortalecida e a gente não pegar essas doenças, a gente precisa de um nível bom de vitamina D. De ômega 3 também. Comer comida saudável. Se não, você vai ficar um zumbi, dopado de remédio. Porque o que o médico vai fazer quando você vai lá? Ah, eu estou muito mal, eu estou muito mal, eu estou muito mal. O que ele estudou? Ele estudou como te dar remédio, como ele vai te dar remédio. Mas tem outras coisas que você pode fazer. Não é só ir no médico. Você pode fazer uma terapia, como eu ensino aqui, oriental, que você mesma se trata. Você pode fazer uma aula de corpo, um exercício, uma coisa que você goste, movimentar seu corpo. Você pode caminhar no sol, pode caminhar no parque, coisas que te fazem bem. Não afaste das coisas que te fazem bem. Busque sempre essa. Prioridade é isso. Prioridade é saúde. Prioridade é você se cuidar. Porque quando a gente perde esse controle da nossa saúde, aí custa muito caro. Custa muito caro. Custa nosso tempo. Custa nossa vida. Custa nossa alegria. Não é? Porque a gente perde a alegria quando a gente está com dor. A gente perde tempo. Perde vida. Deixa de fazer coisa. Quanta coisa se deixa de fazer quando você está com dor. Por que você fica inseguro? Por que você fica com medo? Por que você fica desanimado? Por que você fica depressivo? Por que você fica trancado em casa? Tá? Deixa de viver a vida. A minha proposta é essa. Você melhorar das suas dores para você viver intensamente a vida. Porque a vida passa. A vida passa muito rápido. Não é? Eu já estou aqui. Fiz essa semana 58 anos. Então, já passou 58 anos. Assim, ó. Se eu não viver, como que vai ser? Eu vou deixar para viver lá na frente quando eu aposentar. Quando eu estiver com dor. Quando eu não estiver mais. Eu vou ter tempo. Mas eu não vou ter saúde. Eu vou ter dinheiro. Que eu estou trabalhando muito. Mas eu não vou ter saúde. Então, o que é prioridade? É o dinheiro? É o tempo? É não se cuidar? Prioridade é se cuidar, gente. Prioridade é se cuidar. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta ter tempo porque aposentou e não tem saúde. Prioridade é saúde. A gente está vendo isso nessa experiência que a gente está passando com essa pandemia aqui no mundo. O que que importa? Saúde. Você pode ter o dinheiro que for. Se você não tiver saúde. Não vai adiantar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos chamar a nossa querida Nadir. Vamos ver aqui se ela entra aqui com a gente. Vou aguardar um pouquinho ela entrar. Vamos ver aí, Nadir. Mandamos um convite para você. Boa tarde. Gostei. Oi, Nadir. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E você? Deixa eu te falar. Eu já te conheço do curso. Mas eu quero que você faça uma pequena apresentação sua, onde você mora, como que você me conheceu, como que você veio fazer o curso comigo, para todo mundo, toda a nossa audiência, te conhecer um pouquinho. Tá bom? Tá bom, Paula. Meu nome é Nadir. Eu tenho 70 anos. E, para explicar um pouquinho, eu sou mais velha de 13 irmãos. E eu moro na cidade de Juiz de Fora. Aqui, às vezes, é frio, às vezes é calor. E já há uns 20 anos, eu comecei a ter alguns problemas com pressão. Minha pressão abaixava muito rápido e eu tinha tonturas. Aí, tinha que pôr sal, essas coisas. E, depois, quando eu fui no médico, eu não gosto muito de médico, nem de medicamentos. Eu sou mais natural e gosto de me observar. Aí, eu fui no médico, ele pediu alguns exames e pediu um tal de tilt-teste. Aí, nesse tilt, a minha pressão caiu, eu desmaiei. Na verdade, eu morri e voltei. Aí, eu tenho esse exame comprobatório. Eles me fizeram massagem cardíaca e eu voltei. Isso foi em 2013. Aí, era para eu colocar o marco a passo, mas eu fiquei enrolando. E não coloquei. E, no começo do mês passado, passei mal de novo. Mas, eu sempre tenho essas dores nas costas, ali. Embaixo da escápula, assim, mais no centro. E, também, aqui na parte da frente, aqui, ó. Aqui, entre os seis, aqui, dói. Às vezes, parece que incham o osso aqui. Aí, alguém fala que é hernia, teátrio. Dói, fica inchado, incomoda, mas passa. E, eu não estou tomando nenhum medicamento. Aí, eu voltei no médico esses dias. Eles falam que tem que colocar o marco a passo. Eu estou pensando se eu vou colocar, se eu vou tentar ficar mais um tempo sem ele. Porque, depois do marco a passo, tem que tomar medicamentos constantes, por conta de rejeição e outras coisas. E, eu não gosto de tomar medicamentos. Não tenho tomado nada. Eu só tomo uma vitamina coenzima, que ajuda a fortalecer um pouco o coração. Mas, eu tomo por minha conta. Não é médico que indica o que eu. Mas, eu acho que a coenzima ajuda. E, agora, com o seu curso. Adorei o curso aí, ter conhecido você. Eu conheci, assim, uma propaganda. Aí, eu estava vendo alguns vídeos. Aí, apareceu uma propaganda sua. Foi, eu gostei. Me inscrevi. Gostei muito do curso. Sim, meu intestino melhorou muito. As dores também. Quando eu sinto essas dores, eu passo a massagem. É muito bom. E, você tem mais essa dor? Ela tem um lado ou ela fica mais central na sua... Mais central. Mais central mesmo. Às vezes, dói um pouco. Porque, às vezes, dói assim. Sobe um pouco aqui pra cima. Pra dorar. Pra essa parte aqui. Aí, às vezes, dói o ombro um pouquinho também. Mais o ombro esquerdo. Mas, quando dói mais, é mais no centro, assim. Mas, uns sabores, assim, tão fortes também. Incomoda um pouco, mas... Como eu fui muito rude, assim. Costumei sentir dores e não incomodar com elas. Não tomo medicamento pra elas. E o que você tem no coração? Como que é o diagnóstico? O que que chama? Como que é o nome? O médico fala que é brachicardia. Mas, é complicado pra entender. O médico fala uma coisa. Outro médico fala outra. Quando eu faço um eletro, as batidas do coração é muito, assim, espaçada uma da outra. E bate devagar. Às vezes, a pulsação chega a 45. Nunca eu tenho, assim, coração acelerado, não. É mais. Mais com o coração tranquilo, assim, devagar. O problema pior é de manhã, quando eu levanto, que a pressão é desequilibrada. Às vezes, ela cai muito. Às vezes, ela até sobe. E você faz alguma... Consegue fazer alguma atividade física ou tem dificuldade pra andar, pra caminhar, pra fazer? Pra caminhar, eu faço caminhada. Faz, né? No meio tempo, eu não tenho feito muito constante, porque, às vezes, eu caminhava na beira de um rio, mas lá tá em obras. E eu moro no centro da cidade, e é muita gente na rua, e fica complicado caminhar. Mas eu sempre ando, assim, desde pegar ônibus, eu preciso ir em algum lugar, uns quatro, cinco pontos de ônibus, eu vou a pé. E quando eu consigo, também, ir pra um sítio, lá eu faço muita caminhada. Então, esse problema no coração não impede você de fazer suas coisas, né? Não, não impede não. Quando eu tenho, assim, uma fase que a pressão fica baixa, que eu fico dando tonturas, aí eu prefiro ficar mais quieto pra evitar que faça mal na rua. Mas, assim que melhora, eu viajo, eu resolvo as coisas. Certo. Olha, o coração, ele dá muita dor no centro da torácica, né? Bem no centro aqui, na altura, mais ou menos, da vértebra T4, T5, T6, que são relacionadas ao coração, à circulação. Então, pode ser, realmente, que essa dor seja bem provável que seja. É justamente esse tema que a gente vai abordar hoje, na aula da noite. Porque o curso que tá acontecendo, o workshop, ele, hoje, é torácica. Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a torácica e os órgãos que afetam a torácica. O coração, ele dá essa dor justamente nessa região, tá? No centro da torácica. A dor que você tá tendo na frente, pra ver se é hernia de ato, é só fazendo um exame. Porque a hernia de ato fica um pouquinho aqui no centro mesmo, perto da costela, um pouquinho pro lado esquerdo, né? Então, tem que dar uma olhadinha, isso fazendo ultrassom, você vê bem se você tem hernia de ato. Aí, você tá tratando com os pontinhos do curso? Você tá pressionando pra essa dor nas costas? Tá. Melhorou bastante depois do curso as dores. E até outras coisas, assim, eu tô ficando mais, tô mais segura, assim, menos medo e... Melhorou muito, tô sentindo melhor em tudo, assim. Isso. Tá. Vai tratando o órgão, né? O coração mesmo, a circulação, nos meridianos do coração, nos meridianos da circulação, aqui no braço. Trata bastante essa parte do braço, que é essa parte da frente aqui do braço, né? É, tem um ponto aqui que dói, esse ponto aqui, assim, dói. Dói, né? Pressiona bastante, 30 vezes, todos os dias. Vai tratando o coração. E vai tratando a torácica, as dores da torácica, com os pontos, né? Isso que você tem que fazer. Você já teve uma melhora. Então, continua diariamente. Caminhada, todo dia um pouquinho, é muito bom pro coração. Antigamente, achava que o coração, quando a pessoa tinha um problema cardíaco, até um infarto, achava que tinha que fazer repouso, né? Hoje em dia, a pessoa tem um infarto, ela sai do hospital já com a indicação de fazer caminhada no dia seguinte, né? Então, o que que acontece? O movimento leve, não muito forte, muito bom pro coração. Não pode parar, né? Seu pé é frio, é gelado? Sua mão é fria? Não, é mais pra quente. Mais pra quente. Teve uma época que eu sentia muito calor na sola do pé, chegava até queimar. Agora tá mais regulado. Aquele calor que eu punha no chão, assim, esquentava o chão antes. Esquentava. Sei, sei. É bem sintoma do coração mesmo. Muito ativo. Aí você tem um pouco de ansiedade também? É porque, às vezes, eu tenho muitas coisas pra fazer e meu telefone toca muito, chega pessoas. As pessoas gostam de mim e eu gosto do movimento, mas, às vezes, eu fico um pouco tumultuado. Eu não dou conta de tanta coisa. Isso te acelera, né? Internamente. E porque a ansiedade tá muito ligada ao coração, sabe, Nadir? Então, por isso que eu tô perguntando esses sintomas. O calor na mão, o calor no pé, a ansiedade, a dor nas costas. Você tá tendo vários sintomas que são relacionados ao coração, né? Dentro da visão da medicina oriental, das terapias orientais. A questão do marcapasso, você pode resolver com o seu médico, tá? O que eu posso te ajudar é isso. Você fazendo, trabalhando todo o coração, trabalhando a circulação, nos pontos da circulação, a ansiedade, nos pontos da ansiedade. Trabalhar a coluna onde você tem dor. Dá uma checada se é hernia de ato. A hernia de ato tem algumas coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, comer e deitar, né? Porque aí volta o alimento, volta aqui pro esôfago. Então, você tem que ficar sentadinha. Come e pode até cochilar, mas encosta, assim, numa cadeira de balanço. Dá uma cochilada. Não deita. É, mas geralmente eu não deito. Não deita. Eu já deito mais tarde e eu alimento por volta de sete horas da noite. Durante o dia eu não tenho costume de deitar. Tá. Isso é muito bom. Não piorar, é imediato. Uma pergunta é os pontos do coração e da circulação são os mesmos? São, e o meridiano da circulação é aqui no meio, lembra? E do coração, pega esse dedinho aqui. Tá? Aí você dá uma revisada naquela aula, é aula seis do curso. Pega o coração e pulmão, tá? Aí você dá uma revisada lá pra você pegar coração e circulação. Porque, às vezes, na sua família tinha esse problema, é um pouco hereditário? É, é hereditário. Inclusive, eu tinha uma irmã mais nova que eu que faleceu com 60 anos. Com problema no coração. No coração. Então, a gente herda, né? A gente herda do pai ou da mãe, a gente herda... Eu herdei dos dois, todos os dois tinham. Dos dois lados. Minha mãe deu os dois lados. Então, é bem forte em vocês. Porque, de alguma forma, a gente herda a vulnerabilidade no órgão. Então, a tendência é que se seu pai e sua mãe tinham o coração mais em desequilíbrio, mais não tão saudável ou com enfermidade, é que a gente herde isso, né? E aí, a gente tem que mudar um pouco o curso da vida pra não acontecer igual, né? Então, por exemplo, diminuir um pouco o consumo de produto animal. Não sei se você usa muito produto animal na alimentação. Ah, muito pouco. Então, você já tá fazendo a diferente. É, há muito tempo que eu já mudei a alimentação. Eu não tomo refrigerante. É produto animal, é de vez em quando, assim, que eu como uma carninha. Porque, quando eu fico sem comer, parece que fica pior, a pressão cai mais ainda. Não sei se por conta do sal, que sempre que eu como, eu coloco mais sal nela. Eu uso sal integral. Não uso refrigerante. Diminuir a farinha quase toda. Tento fazer a alimentação mais natural, assim. Deixa eu aumentar o volume aqui do celular, pronto. Pra eles ouvirem melhor. Isso é muito importante, gente. Usar o sal, sal marinho iodado, né? Sal rosa iodado. Não usar sal refinado, né? Porque o sal refinado, ele já passou por um processo químico. É igual o açúcar refinado, né? Já passou por um processo químico. Então, quando a pressão tá muito baixa, colocar um pouquinho de sal ajuda. Comer coisas com sal. Comer coisas que favorecem o coração, né? Alimentos que dão, por exemplo, no verão. No verão, é uma época que o coração fica muito vulnerável. Aqui no Brasil, por exemplo, final do ano, que a gente tá bem no verão, fim de dezembro, começo de janeiro. É a época de mais infarto, de mais atendimento no pronto-socorro para problemas cardíacos. Pressão alta, pressão baixa, porque afeta muito o clima muito yang, né? O clima muito forte, o sol muito forte. Aí a gente acaba comendo muita coisa yang no final do ano. Bebida, comida pesada, porque tem as festas, né? Faz mais carne, mais bebida. E aí, quem tem já uma vulnerabilidade no coração, acaba sofrendo mais nesse período, tá? Então, é a época de alta no pronto-socorro de problemas cardíacos, tá? É importante você cuidar muito da sua alimentação, que você já cuida, tá? De parabéns, você já tirou muita coisa aí que não ajuda... Normalmente, eu vi que alguns temperos também me fazem mal, atacam o fígado aí. Inclusive, alguns temperos que seriam bons, alho, por exemplo, eu não tô podendo usar. Alho, por exemplo, pro coração, não é muito bom, é muito yang, né? Tem gente que come muito alho, tem dor no peito, que vai parar no pronto-socorro. Só de alho, de comer alho. Eu não tenho comido alho, mas quando eu almoço na casa de alguém, aí tem aquela comida com alho, eu já sinto a diferença. Dá cebola, eu posso usar cebola. Tem coisas muito boas pro coração, é melancia, tomate, coisas vermelhas, frutas vermelhas. Tomate, eu compro todos os dias. Aqui é fácil comprar aqueles tomatinhos cereja, tem madruginho, ele até doce, aqueles pequenininhos, muito bom. É. E cuidado... Consigo comprar verduras sem agrotóxico ainda. E cuidado com a comida mineira, que tem muita coisa pesada, muita coisa temperada com linguiça, linguiça no feijão, muito torresmo, né? Eu não como nada de porco, já tenho uns 30 anos, nada que venha de porco. Muito bem, e deve ser muito difícil, porque aí em Minas tem muito isso, né? Assim, até pra sair, pra comer fora, pra comer na rua, tudo é muito bem, muito temperado, né? Tempera com gordura de porco, né? A maioria das vezes eu almoço em casa mesmo, ou na casa de algum parente que já me chama de chata, que eu não como. É, igual eu também, né? Vai na casa de parente, a gente não come, né? Tem churrasco, eu não como churrasco. Tem que ir devagar, porque a gente sabe, é isso que eu tava falando antes de chamar você aqui. A gente sabe aquilo que faz mal pra gente, então a gente precisa cuidar, né? Precisa estar atento, tá? É muito importante a gente ouvir essa voz interior, você tem essa conexão com você mesmo. Você sabe o que que te faz bem, o que que te faz mal, né? Muito sol faz mal pro coração, muita ansiedade, então controlar a ansiedade, né? Ver a hora de relaxar. Quando o coração tá muito ativo, a gente perde um pouco essa noção que é a hora de parar, que é a hora de fazer, mas não fazer demais, porque fazer demais, até que seja pro outro, né? Fazer demais pro outro pode ser uma forma de desequilíbrio, né? Que a gente faz, 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 faz e não sabe a hora de parar. O coração, a energia do coração, ela é muito amorosa, pode ser muito amorosa, mas ela também pode ser muito yank, pode ser muito exagerada, né? Às vezes pode ficar muito intenso, então vai fazer uma coisa e faz com muita intensidade. E aí perde o equilíbrio do parar, descansar, fazer, parar, descansar, fazer. Então quando a pessoa tem o coração mais ativo, ela perde muito fácil esse equilíbrio. Por isso que meditação é muito bom pro coração, né? Porque a meditação acalma a ansiedade, a meditação leva a gente pra um estado de equilíbrio, né? Então faz um pouquinho de meditação, também vai te ajudar. Nem que seja assim, 10 minutos. Porque quem tem o coração muito ativo em desequilíbrio, tem dificuldade de parar. Dificuldade de dar aquela paradinha. Então tem até... Eu tenho essa dificuldade, sim. Então. Quero fazer, fazer, e às vezes quando não tem retorno, que a gente faz muito pelo outro, o outro não agradece, aí o coração sofre também. Sofre. Porque faz demais. Não tem limite no fazer, não tem limite no se doar, né? Então a gente pode fazer, mas a gente... Eu sempre fui, sempre fui assim. Eu queria ajudar todo mundo. Pois é, o meu professor lá do Japão, que já faleceu, que é o Wok, que criou essa escola onde eu fui estudar, ele era um terapeuta, e que começou a tratar as pessoas na casa dele, né? Então, chegou uma hora que não tinha mais condição, a pessoa vinha e morava com ele. Aí montou essa... Ele recebeu de doação lá um hotel desabitado, montou essa escola, né? Tudo muito simples, rústico. E era uma escola que as pessoas moravam para se tratar. E ele dizia o seguinte, não pensa que pelo outro você não faz 100%. Pelo outro você faz 50%. E o outro vai receber 50%. Então, o coração, quando ele está muito ativo, quando ele está em desequilíbrio, ele faz a pessoa que tem o coração em desequilíbrio fazer muito, perder a noção de tanto fazer. Então, se você quer fazer, você faz 100%, 200%. Aí depois, quando a pessoa tem que te dar um retorno, ela não vai te dar 200%. E aí você se decepciona, você sobe, você fica triste. Então, assim, coloca limite, coloca limite para você mesmo, coloca limite. Assim, o limite que eu digo amorosamente, limite saudável. Ah, eu preciso sentar um pouquinho e relaxar. Eu preciso dar uma deitadinha, 10, 15 minutos e relaxar meu corpo. Porque eu estou muito intenso. O coração em desequilíbrio dá uma intensidade no fazer. Aí entra a meditação. A meditação o que é? É ficar sentado, é centrar, centrar. Não precisa achar que você vai atingir níveis de nirvana e não sei o que mais. Não, só centrar, centrar você mesmo. Vai vir um monte de pensamento. Deixa o pensamento passar igual a nuvem passa no céu, aquela nuvem passa. Não é assim, ah, não posso pensar. Não briga com o pensamento. Observa. Tem um agente aqui dentro, observador, que é você mesmo. Observando os seus pensamentos, observando sua emoção, observando seu corpo, observando sua respiração. Você pensou uma coisa, não tem problema. Volta para esse ser que está observando. Aí passa outro pensamento. Volta para esse ser que está observando. Vem uma emoção. Observa a emoção. Tristeza, raiva, pressa, ansiedade. Aí, ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu tenho... É sentar para parar, vem um monte de coisa. Vem aquela lista. Vai, vai observando. Vai relaxando. Porque o coração muito ativo, ele perde essa noção. Ele vai, que vai, que vai, faz, e faz, e faz. A intensidade é muito grande. Isso acaba adoecendo a gente com muito tempo fazendo isso, tá? Então, vai se observando, vai se tratando nos pontos, assiste a aula 6, trata os pontos do coração, da circulação. A aula da torácica, tá? Que eu acho que é a 3, a da torácica. Vai tratando a torácica. Vai achando tempo para você. Você já tem 70 anos. É hora de você ter tempo para você. tempo para a sua caminhada, tempo para descansar um pouquinho, tempo para meditar, tempo para fazer o que você quer fazer. Para você, tá? Eu sei, até você já me escreveu lá no meu WhatsApp, no nosso direct lá no WhatsApp. Você já me passou que você vai ajudar no... É, já estou ajudando. Eu já fiz o santo de massagem no prédio que eu moro, as pessoas têm problema de coluna, são mais idosas, né? E já fiz quase umas 10 massagens para eles, apertando os pontos. É bonito isso. Eu vi uma senhora que ficou muito, muito contente, assim, muito feliz em todos os pontos. Falou que ela nunca tinha feito uma massagem. É bonito. Por quê? Porque você quer fazer pelo outro. Eu acho isso muito bonito. Você nem terminou o curso. O curso terminou há pouco tempo. Você já está atendendo pessoas voluntariamente. É muito bonito. Mas faça por você também. Tenha um tempo para você. Não exagera. Não atende muita gente. Não vai curar seu prédio inteiro, curar aquele abrigo lá que você falou que vai trabalhar lá no abrigo de idosos. Eu já fazia alguns trabalhos voluntários lá, dava umas aulas de artesanato. Isso eu já fiz sempre, assim, já desde uns 30 anos atrás, eu dava umas aulas de artesanato. É bom para as pessoas e para mim também. É muito bom, porque você sabe que tem um... A gente tem que ocupar esse espaço vazio também. Ô, Nadir, tem um estudo científico que quando a gente ajuda a outra pessoa, a gente libera no corpo muita ocitocina. Que é um hormônio que faz muito bem para o corpo. E a ocitocina faz muito bem para o coração. Então, continua seu trabalho voluntário. Continua. Mas tenha limites. Tenha limites. Não vai atender, por exemplo, com as terapias orientais. Atender as pessoas, que é um trabalho de doação muito pesado. De troca de energia muito forte. Não vai fazer isso fora do seu limite. Não vai fazer isso a ponto de você adoecer. Isso que eu estou te dizendo. Lembra do Ok, do meu sensei, o Masahiro Ok, que dizia, faz 50%. Se a pessoa não recebeu os 50% dela, paciência. É ela. É ela com ela mesma. Às vezes você fala para a pessoa, olha, aperta esse ponto aqui para melhorar a sua cervical. E aí a pessoa fala assim, ah, eu não tive tempo. Ela chega aqui e fala, ah, eu não tive tempo de fazer isso. Não teve tempo, né? Quantos de vocês estão vestindo que acham que não tem tempo de se cuidar, né? Aí, o que você vai fazer? Se eu penso, eu fiz minha parte. Eu ensinei ela a tratar a cervical dela. Ela não fez, é a parte dela. Então, aí você sofre menos, entendeu? Aí você sofre menos. Então, você faz sua parte. Mas não faz exageradamente. Se ela não pode fazer a dela, paciência. É a parte dela, entendeu? Então, assim, para você depois não sofrer muito com o retorno que não vem, né? Então, impõe a limite nessa doação intensa. Impõe a limite na intensidade. Dê tempo para você. Doe para você também, tá? Faça para você. Tenha tempo. Entendeu? Eu entendo muito o que você fala. Porque eu sempre me observo. É que, às vezes, os problemas vêm sem a gente querer, Chico. Mas eu acho que é para a gente trabalhar também o ego da gente. É. Sempre vem. Os problemas sempre vêm. E a gente tem que usar os problemas para o nosso desenvolvimento. Que as coisas não são fáceis. E a gente precisa sempre aprender. Então, vem esse problema. Aprender a lidar com esse problema é um desenvolvimento, né? Eu não sabia lidar com esse problema. Então, eu estou aprendendo a fazer, lidar com isso. Então, usar para o desenvolvimento. Olhar como oportunidade. A gente aprende todos os dias. E com o seu curso. Aprendei muito. Aprendi muito aí. Que bom. Que bom que você aprendeu muito. Eu agradeço muito também. Eu agradeço você também. De participar aqui comigo. De contar as suas coisas. E deixar claro para todo mundo que está assistindo. O que eu quero deixar claro é que o órgão interfere na coluna. Você vê que ela veio fazer um curso de dor na coluna. Como cuidar da sua dor na coluna. Para resolver uma situação na coluna. Que está sendo causada pelo coração. Pela circulação. Pelo problema que ela tem. Então, é isso. O órgão interfere na coluna. É importante cuidar do órgão. Para que a coluna não sofra tanto. Hoje, à noite. Eu vou fazer a aula da torácica. É justamente o coração interfere na torácica. E vou ensinar você como tratar a sua torácica. Tá bom? Então, não perca a aula de hoje à noite. Porque se você tem dor aqui. Dor aqui. Dor no centro da escápula. Aqui. Um pouquinho abaixo. Que é onde a Nadir tem dor por causa do coração. Então, você vem para a aula. Que eu vou ensinar os pontos. A aula gratuita. Às sete horas. Aqui no Instagram. Tá? Você está convidado. Vem para a aula. Que a gente vai aprender pontos. De soltar o ombro. Quando fica muito travado. De soltar a escápula aqui. Quando está muito presa. Tá bom? Então, Nadir. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Deus a protege. E muita força para você. E faça essas coisas que eu falei. Tá? Você em primeiro lugar aqui. Já é seu tempo. Você já tem setenta anos. Está na hora de você primeiro cuidar de você. Depois se cuida dos outros. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Pessoal que está assistindo aqui. Gente. Que você que é nova aqui no meu perfil. Começa a me seguir aqui. Que sempre eu estou passando aqui para vocês. Pontos. Das terapias orientais. Sempre eu estou passando um pouco. Um pouco. Do que eu posso te passar. Para você se cuidar. Para você. Como eu falei com o Nadir. Para você cuidar daquilo que você tem. Das suas dores. Dos seus órgãos em desequilíbrio. Da sua alimentação. Da sua saúde. Tá bom? É que é um canal de saúde. Beijo grande para todos. Beijo, Nadir. Obrigada, Paulo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.